Finalmente passou aquela maldita onda de calor e pelo menos aqui em Campinas esfriou legal. Não tô de manga comprida forçando a barra pra fazer merchan não, passei de fato o dia assim. Momento ideal então pra boletar uma tech t-shirt de manga comprida, porque tecnicamente ainda estamos no verão. Então essas peças estão com um baita desconto. É aquele velho papo, seja esperto, anticíclico, compre fora de temporada e economize uma boa grana. Se liga só, lá no site da Insider, um kit com três dessas aqui tá partindo de 17% de desconto. Com o nosso código promocional sexto round tudo junto no ato da compra, você ainda tem 12% de desconto em cima dos 17. E claro, a tech t-shirt de manga comprida tem os mesmos atributos da tech t-shirt normal. Não desbota, não precisa passar, regula a temperatura, é antiodor, é duas vezes mais macia do que algodão, etc, etc. Então não dá mole, vai lá na Insider, o link tá no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos pra resenha. A gente por algum motivo acha que pessoas com mais destaque do que nós são feitas de material diferente, tem algum tipo de capacidade em comum. Mas não, são iguaizinhos. Não importa quanto dinheiro, quanto status, ainda somos extremamente sensíveis a feedback de outros seres humanos. Kanye West, na música All Falls Down, inclusive, argumenta que as pessoas no topo são aquelas com mais baixa autoestima. Porque são exatamente traumas, sensações de inadequação, que fazem esses indivíduos destacados lutarem mais do que a média da população. Daí vem o sucesso. Olha eu aqui, que nunca fui muito escutado, virando comunicador. Entendendo essa realidade, não deveria surpreender o John Ennick, principal narrador do UFC desde 2016, estar prestes a jogar a carreira pro alto por causa de hate na internet. Ele defendeu a pontuação e a vitória do Dricos Duplessis na transmissão oficial do UFC 297. E foi absolutamente soterrado na internet por fãs do Strickland e por quem discorda do ponto de vista. No podcast que grava com o ex-lutador Kenny Florian, ele disse o seguinte, Abre asco? Talvez chegue no meu limite. Entre parênteses, 2026 é o ano em que inspira o atual contrato dele com o Ultimate. O curioso é que a repercussão dessa declaração teve o efeito inverso do desejado. Só aumentou a pressão em cima do cidadão. Porque esse Ennick buscava alguma reflexão e simpatia, o que veio foi todo tipo de comentário, chamando ele de fresco, pele fina e aquele animalzinho saltitante que começa com V e agora desmonetiza vídeos no YouTube. Essa é uma batalha que o narrador simplesmente não pode vencer, porque 99,9% das pessoas não são famosas, não passam pelo escrutínio diário de centenas de milhares, no caso dele até milhões. Nessa batalha, ou Ennick vai perder ou ele vai se recusar a lutar, que é essa em 2026. Gente, ser humano olha pro próprio umbigo e é muito difícil ter simpatia por alguém sem ter tido a experiência daquela pessoa. E de fato, o fã olha pra onde ele tá, quanto ele ganha e imediatamente imagina que o bônus é muito maior do que o ônus, que é uma reclamação de barriga cheia. E em muitos casos, é. O problema é que nem o Ennick, nem eu, nem você, fomos feitos pra lidar com o feedback imediato de tanta gente assim. Não importa quão bom seja o salário. No popular livro Sapiens, o historiador israelense Yuval Noah Harari defende a ideia de que o ser humano, frágil fisicamente comparado com outros animais, só saiu da caverna e virou a espécie dominante por causa da capacidade de cooperação. E é mais cooperação do que capacidade cognitiva. Você pode jogar o Albert Einstein sozinho na floresta, que ele tá full. Nenhuma outra espécie consegue trabalhar entre si pelo bem comum como nós. A nossa sobrevivência sempre dependeu disso. Então ser mal avaliado, rejeitado pelo grupo, historicamente é sinônimo de morte. Até psicologicamente falando, a pior punição que você pode receber num presídio não é ser posto numa cela com 10 assassinos. É ir pra solitária. E ainda que o mundo um pouco mais pacífico e abundante, produzido pela globalização e o sistema de mercados pós-segunda guerra mundial, nos dê a sensação de que somos autossuficientes, nada poderia ser mais falso. É só uma falsa impressão porque a dependência é indireta, por procuração. Somos igualmente dependentes. Você pode até dizer, vivo num rancho no Texas e não preciso de proteção policial porque tenho 20 armas. Mas se milhares de pessoas não tivessem cooperado no processo de extração do minério de ferro, produção do aço, passando pela liga de zinco e cobre pra criar munição, você não teria essas armas. Sem todo um muito complexo, interconectado sistema, não teríamos eletricidade, esgoto, insumos no mercado, etc, etc. Então não adianta a conta bancária recheada. Se um grupo grande o suficiente de pessoas te atacar, o cérebro primitivo vai detectar a ameaça, vai gerar dor e vai te guiar a evitar aquilo. E quando digo que é muito difícil lidar com o escrutínio público, não tô me referindo só à parte negativa, às críticas. É muito difícil lidar com o elogio também, porque ele corrói, distorce, tira o seu pé do chão. Se você tiver alguma inadequação, você acha que as pessoas estão te enganando, mentindo pra você. É complexo. Pega o meu micro caso aqui, recebo cerca de mil comentários por dia, juntando YouTube e redes sociais. Por mais que meu trabalho seja bem avaliado, parte disso é crítica, ameaça, xingamento, até mentira e manipulação. E não adianta serem 10 elogios e uma paulada, porque o cérebro te gruda na paulada. E pra deixar claro, não tô aqui me referindo a contraditório e eventuais correções. Isso tudo, inclusive, até ajuda muito o meu trabalho. Tô me referindo a gente que deliberadamente tenta te atingir. Eu sempre tive alta tolerância à dor, pra me tirar do prumo é difícil. Já tô exposto há mais de 10 anos. Criei uma porrada de filtros pra evitar a dor de cabeça. E ainda assim, é difícil. Diariamente difícil. O John Wannick lida com o que eu lido vezes mil. É a voz global do UFC, dos mercados anglófonos. E ao contrário de mim, dinheiro pra ele, de repente, não é mais um fator. Porque o cara certamente já assinou alguns contratos de 7 dígitos em moeda forte. Por isso a sinceridade. Por isso ele não guardou a mágoa como 99% das pessoas faria. O mais curioso foi o que eu disse. 99,9% das pessoas que tão chamando o John Wannick de mole, fraco, Nutella, nunca lidaram, nem nunca vão lidar com nada parecido. E pode ter certeza, se você calçar esses sapatos e for ser humano, vai incomodar. Pessoas com muito mais fama do que o narrador do UFC tem equipes inteiras trabalhando pra evitar colapsos emocionais, todo tipo de depressão, que, vocês sabem, são bem comuns entre figuras públicas. Não tô aqui pedindo mais amor, por favor, nem nada do tipo. A gente é isso aí, é natureza humana. A gente julga, tira peras, principalmente naqueles que têm alguma posição de autoridade sobre nós. Eu, por exemplo, tenho as minhas próprias opiniões pouquíssimo polidas sobre certos políticos e figuras de influência. As coisas são como elas são. Enquanto eu estiver por aqui, meu amigo, você vai poder comentar livremente na caixinha abaixo. Ao mesmo tempo, nem todo mundo tá disposto a suportar pra sempre, a chamar atenção a qualquer custo. Tem gente que detesta esse subproduto da notoriedade e, quando o dinheiro tá certo, mete o pé. John Ennick, pelo visto, é um desses e já deu até o seu deadline pra deixar o esporte. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você acha sobre o caso? John Ennick tá sendo mole, fraco, pele fina? Ou, realmente, a gente foi feito pra lidar com a opinião da nossa vizinhança, da família, do pessoal da rua e nada mais? E agora, com redes sociais e internet, o nosso aparelho cognitivo está sobrecarregado? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que é a forma da gente circular pelo YouTube. E não perde a última resenha aqui do canal, que foi sobre a possibilidade de Sean Strickland ter a revanche imediata contra Dricos Duplestes, não ter a fila furada por Israel Adesanya. Você clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.